Crianças com autismo têm uma tendência, sim, a falar na terceira pessoa, a conversar se intitulando na terceira pessoa e não na primeira pessoa. Isso fica muito mais perceptível nas crianças tipo 1, que é o tipo mais leve, mais sutil, porque elas verbalizam, elas falam. Então, a percepção nossa de ouvir a criança falando na terceira pessoa é muito maior no tipo 1, por isso. Então, Maria quer jogar bola, João não quer brincar, então eles tendem a falar na terceira pessoa. E a terapia fonoaudiológica auxilia essa criança a começar a aprender a se intitular na primeira pessoa. Eu não quero mais brincar, eu não quero jogar bola, eu quero ir com o papai e não se colocar numa terceira pessoa e sim se colocar na primeira pessoa. Se o seu filho fala, mas se utiliza muito de verbalizações na terceira pessoa, provavelmente também ele dê outros sinais sutis, que se você observar, podem ser características, podem ser características dentro do Téa, do autismo. Então, procure ajuda imediatamente.